e como salvar foto de visualização única no whatsapp a gente vai ver nesse vídeo é possível sim ou não então pessoal a dúvida de muita gente é se é possível ou não você salvar mais de uma vez né ver mais de uma vez uma foto de visualização única no whatsapp né essa função aí que o whatsapp lançou né já tem algum tempo mais ela é nova né permite que a pessoa que envie uma foto no whatsapp coloca a opção apenas visualização única aquela pessoa que recebe né só vai poder ver aquela foto ou vídeo apenas uma vez então é possível salvar então a gente vai ver aqui nesse vídeo pessoal então primeiramente pessoal deixa aqui o seu like que é muito importante se inscreva no canal e vamos para o vídeo aqui eu vou entrar aqui pessoal no meu whatsapp esse lembrando que esse whatsapp aqui é o whatsapp oficial né né aquele whatsapp né modificado né então clique aqui no whatsapp oficial e aqui pessoal é eu mandei uma foto aqui para mim mesmo então pessoal lembrando foto de visualização única no whatsapp é uma privacidade do próprio whatsapp né para o usuário que envia então pessoal por conta dessa privacidade pessoal você só pode ver uma vez então não é possível você ver mais de uma vez pelo whatsapp oficial aqui do whatsapp oficial aqui do whatsapp então pelo oficial só por você ver uma vez não tem como você tirar print né nem fazer nada é uma segurança mesmo do próprio whatsapp então pessoal a solução para você que quer ver mais de uma vez aquela foto de visualização única do whatsapp é você né está lá o whatsapp né diferenciado né que são aqueles whatsapp né do pk do whatsapp né no caso o whatsapp plus né que é um whatsapp né um apk que você pode né instalar ele e pode configurar ele na parte das configurações e colocar foto demais de visão única e pode ver mais de uma vez lá é só você configura lá então pessoal é a única forma é você usar esses whatsapp modificado porque pelo oficial infelizmente não é possível então não perda tempo né entrando que você não vai conseguir pessoal apenas pelo esses whatsapps aí modificados aí né que você consegue pelo oficial não porque já é um motivo de própria segurança do whatsapp e é impossível você conseguir né vem mais de uma vez apenas uma vez então pessoal o vídeo hoje foi mais informativo então a única solução é essa né o whatsapp modificado se curtiu a dica deixa um like deixa aqui o seu comentário inscreva no canal e até o próximo vídeo valeu